Vai ser a segunda temporada E tem um ponto ideal pra fechar Porque o importante da história É que a gente acabou Então Tomara que ele chegue até uma determinada parte do mangá E vai soar como um avanço de verdade É uma história que nem dá muito Porque tem um CG mais ou menos Mas é bem legal Essa aqui é que vem da história A waifu lá que vem da história A Alice é muito legal O seu protagonista não venderia tão fácil não A Alice é que faz a gente continuar acompanhando a história Pelo menos ele Tem coragem de confessar pra ela e tal Expressar o que ele sente Se não fosse isso ficaria de É A Alice fica muito melhor de cabelo solto É claro que eu tô olhando pro cabelo Não tô olhando pro ré do corpo que tá a mostra não Com certeza Eu só tô prestando atenção no cabelo É Bom De qualquer forma O que você tá fazendo meu caro? Você tá Encoxando a Alice? Ficou doidão com ela de biquíni? É isso? Tô confuso Confuso mas interessado Hum Então tá Vai ter episódio de praia na próxima temporada aparentemente Ok E? Essa Essa é a Alice? Ah Ela não morreu Essa é a mãe da Alice Quem é essa? Parece muito a Alice Ela não Bom Não tem mais o trailer Chegou daquela cena que chamou um pouquinho de atenção só Mas Aguardemos aí a segunda temporada Onde eu espero que eles finalizem a história E aí